Música Boa noite Olá Ah, vira demais Cai, tomei o chá Ai, deixa eu... Agora é feio Boa noite, kong baun wa Pessoal da Bahia Tem gente comentando da Bahia Minas Gerais Shizuoka Ken O que mais? Ah, que falaram de cidades ontem foi isso Ah, boa noite, tem gente aí Nossa, super rápido hoje Ah, o Igor, né? O Igor da Bahia, não sabia Gente, muitos comentários falando assim Muito obrigada por estar continuando As aulas mesmo com as crianças aqui pequenininhas Gente, eu nem pensei na possibilidade Na hipótese de parar Por causa deles, gente Porque são 10 minutos só Tipo, isso é até bom pra mostrar pra vocês Que assim, 10 minutos todo mundo tem Não é possível Então por isso que esses 10 minutos São 10 minutos de aula Às vezes eu passo um pouquinho Acho que hoje vai dar uma passadinha Mas assim, você vê que é possível É possível Não são uns 10 minutos De paz Como eu gostaria Assim, né? Sem estar descabelada Sem estar de olheira Mas são uns 10 minutos que eu tenho De acordo com a minha realidade Então eu tenho certeza que vocês Pessoal que tá gambateando Estudando Tem condições de ter 10 minutos Todos os dias Pra dar uma olhadinha Pra estar sempre em contato Que é muito importante Senão a gente acaba esquecendo mesmo E não precisa ser uma aula diferente Todos os dias Aqui a gente faz uma aula diferente Todos os dias Mas você pode pegar Ah, hoje eu tô meio cansada Hoje eu acho que não vai funcionar muito bem Então pega uma aula que você já fez Já viu Dá uma olhada de novo Que com certeza vai agregar alguma coisa Ok? Essa é a última aula Nossa senhora, tá vendo? Como é que é? Uns 10 minutos Nem tá tudo assim Você tá fingindo Ai, Caetano Então agora tá rindo Bom, é Ui, ai, ai, ai É, então Agora até esqueci A última aula dessa semana Antes do feriado Gente, abstendo o barulho aqui Do outro aqui Ele ainda dormiu? Não, tá aqui acordada Então vamos lá Vai com uma mão só mesmo Geral num braço só Então, antes que eu me esqueça Pessoal de Cozai É a linha de montagem Ai, Caetano Caetano, terremoto A linha de montagem Tá precisando É... O Caetano Daidini Érica, ele tá fingindo Que ele tá tossindo Ele não tá tossindo, não Bom, voltando A linha de montagem Em Cozai Quem tiver precisando de emprego É só entrar em contato Com a... Página da Matsura Gike Ok? Deixa eu ver quem que faz menos barulho Deixa eu colocar a Helena aqui Vamos começar então Ah, não falei do assunto de hoje Recebendo uma ligação Recebendo e fazendo uma ligação Né? Que às vezes Vem uns números esquisitos Assim no celular Aí a gente quer ligar de novo Pra saber quem é Mas se for japonês O que que eu falo Então eu já passei por essa situação Ou então quando alguém liga pra você O que que você fala Ou quando você precisa ligar pra alguém O que que você fala Então vai ser sobre isso A aula é grande Então vamos já começar Aqui Aula número 97 Quase chegando Não sei Então, ah Primeiramente Quando você liga O alô Em japonês A gente fala Moshi 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 Aí o nome O nome da pessoa Que você quer saber Se tá ou não Então Moshi Moshi Aí o nome da pessoa Sanwa imasuka Então ou seja Alô A pessoa está Moshi Moshi Vamos colocar Kaito Kaito-san Moshi Moshi Kaito-san wa imasuka Moshi Moshi Kaito-san wa imasuka Ele está O Kaito está E aí No caso Se for a pessoa Que você tá buscando Se for ela que responder Aí pode falar Hai Watashi desu ga Deixa eu tirar aqui Hai Watashi desu ga Dochira sama desu ka Então Primeira parte Até aqui Hai Watashi desu Hai Watashi desu Tiro o ga aqui também Hai Watashi desu Sim Sou eu Ou seja O Kaito-san imasuka Isso foi ele que responder O telefone Isso foi ele que atender Hai Watashi desu Sim Sou eu Esse ga É pra você mudar Né Watashi desu ga Sim Sou eu Mas Seria esse mas Dochira sama desu ka Dochira sama desu ka Quer dizer Quem é que está falando É uma forma bem polida de falar Dare desu ka Dare Donata É a mesma coisa Dochira Dochira sama Quem Quem é Hai Watashi desu ga Dochira sama desu ka Sim Sou eu Quem é Quem gostaria Né Quem está falando Ou então Você pode tirar Esse Watashi desu ga E só falar Hai Dochira sama desu ka Então sim Sim no sentido de Sim sou eu Quem é Dochira sama desu ka E aí Quando a pessoa Estiver Mas não é a pessoa Que atender Você vai chamar A pessoa Que quer falar Aí você pode falar Shou shou O mati kudasai É uma forma Bem polida De falar Choto mate Mesma coisa Que choto mate A gente costuma Falar Choto mate Choto mate A forma mais polida É Shou shou O mati kudasai O sentido é o mesmo Espere um momento Shou 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 Seria um pouco O mati kudasai O mati kudasai Espere Então espere Um pouco Shou shou O mati kudasai Espere um pouco Aí se a pessoa Não estiver em casa Você liga Kaito san wa imasukai E ele estiver no hoiko Então Ima Ima zen Então E agora Ele não está Agora não Ima Agora Ima zen Quer dizer que não Não está Então Ima Ima zen Não está Ou então Outra forma Quando você liga Uma forma Também polida É você falar Vamos pôr Esse aqui Tanaka san O nome da pessoa Você liga Querendo saber Se é da casa Do Tanaka san Então Tanaka san no Otaku desu ka Tanaka san no Otaku desu ka É da casa Do Tanaka san Esse otaku É a mesma coisa Que casa Ie Só que a forma Bem polida Tanaka san no Otaku desu ka É da casa Do Tanaka san E aí Hai So desu Sim É Hai So desu Se for No caso positivo Você ligou É da casa Do Tanaka san Se for Hai So desu Para confirmar Que sim Sim É Hai So desu Ou então Se você pergunta Tanaka san no Otaku desu ka E aí no caso Não é Você ligou Para o número errado Ie Chiga imasu Ie Chiga imasu Quer dizer Não É um engano Não Não é Da casa Do Tanaka san Então Ie Chiga imasu Não Não é Então Tsugi Quando você Liga Aí a pessoa Que ligou O número Errado Aí para dizer Desculpa Então Sumimasen Peraí gente Que apareceu Umas coisas Na tela Sumimasen Bango O Matigaimashita Sumimasen Bango O Matigaimashita Quer dizer Então Desculpa Eu disquei O número Errado Oi Kaito Aqui Tá aqui Dosa Voltei Então Sumimasen Bango O Matigaimashita Quer dizer Então Desculpa Eu liguei O número Errado Aí Quando você Não está Ouvindo Muito bem A pessoa Nesse caso A gente pode Falar Sumimasen O Denwa Ga Chotto Tooi Desu Sumimasen Tem um o aqui Nada a ver Deixa eu tirar o o aqui Sumimasen Denwa Ga Opa O trabalho Do editor Depois Então Sumimasen Denwa Ga Chotto Tooi Desu Que a ligação Está um pouco Distante Desculpa Mas a ligação Está distante Ou seja Você não está Ouvindo muito bem Você pode falar isso Que a ligação Está Tooi Tooi Desu Nesse caso Aqui Que você está Dirigindo A pessoa Te liga E você Atende Rapidinho Mas fala Que não pode Atender Não pode Falar E que depois Liga de volta Então Sumimasen Então Então de novo Então vamos ver o que é isso Sumimasen Você está pedindo desculpa Desculpa Desculpando Que agora você não pode atender Desculpa A gente já falou desse verbo Unten É o verbo Dirigir Ou seja Estou dirigindo Unten Porque eu estou dirigindo Atode Kakenahoshimasu Então Atode Depois Kakenahoshimasu Eu ligo de volta Kakenahoshimasu Quer dizer Ligar de volta Retornar a ligação Então Se alguém te liga E você está Dirigindo Você pode falar Sumimasen E aí depois Você liga De volta Para a pessoa Tsugi O próximo Se você recebe A ligação Aí você Não pode Atender Por algum motivo E aí depois Você liga De volta E aí o que falar Você quer dizer Que você recebeu Uma ligação Daquele número Então Kono bango Kara Denwa O morai Mashita Kono bango Kono bango Kara Denwa O morai Mashita Recebi Uma ligação Desse número Kono bango Kara Denwa O morai Mashita E aqui Por último São duas palavrinhas Também Que às vezes A gente ouve Na mensagem Da secretária Eletrônica Do celular Então Denpa Ga Todokanai Denpa Ga Todokanai Quer dizer Fora de área Denpa Ga Todokanai Está numa área Sem cobertura Denwa ga Todokanai Ou então Tem esse aqui também Denwa ga Tsunagaranai Denwa ga Tsunagaranai Quer dizer Que você disca Mas não completa A ligação Denwa ga Tsunagaranai Ou pode ser Ou pode ser Que esteja ocupada Também De alguma Alguma coisa Acontece Que você não Está conseguindo Se comunicar Com a pessoa É isso aqui Denwa ga Tsunagaranai Ok Gente Deixa eu virar aqui Tem hambúrguer Na minha mão Peraí Ali está aqui Hoje Boa noite Li Bom gente É isso Por hoje Foi um pouquinho Rápido Porque Minha atenção Está aqui Está aqui Também ao mesmo tempo Então Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Bom feriado Para todo mundo Só lembrando Que a próxima aula Será Na quarta Quarta, quinta e sexta Semana que vem Quarta, quinta e sexta Cuidado gente No mar Nos rios Essas coisas assim Todo cuidado É pouco Esses acidentes No verão É muito comum Cuidado com cobra Eu vejo um monte De figura Agora no post No facebook Com cobra Muitos bichos Nessa época do ano Então Tomem cuidado Cuidem das crianças E Bom feriado Para todo mundo E até quarta-feira Que vem Matar Matané Bye bye Tchau Tchau Tchau